Salve, salve, essa é a Banda Carimbolando, realização, governo do estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará. Use máscara e álcool em gel, lave bem as mãos, mantenha o distanciamento social. Banda Carimbolando! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Aruanda, Aruanda, Aruanda. Aruanda, Aruanda, Aruanda. Aruanda, 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 Aruanda. Aruanda, 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 Aruanda. Aruanda, 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 Aruanda. O pomo com o pomo com o gavião, o pomo com o gavião. O pomo com o gavião, o pomo com o gavião. O pomo com o gavião, o pomo com o gavião. Aruanda, 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 Aruanda. Aruanda, 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 Aruanda. E escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Mas pera aí, ouço o forró tocando em muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Chocante sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate no compasso das a bomba de paixão Ê, pra sudorvi, pra cego ver que esse enxote faz milagre acontecer Ê, pra sudorvi, pra cego ver que esse enxote faz milagre acontecer Ê, pra sudorvi, pra cego ver que esse enxote faz milagre acontecer Ê, pra sudorvi, pra cego ver que esse enxote faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia É, pra sudorvi, pra cego ver que esse enxote faz milagre acontecer O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ê, mas peraí Mas peraí, ouço o forró tocando Tem muita gente, aê Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto e sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate no compasso das a bomba de paixão Ê, pra sudorvi, pra cego ver que esse enxote faz milagre acontecer Ê, pra sudorvi, pra cego ver que esse enxote faz milagre acontecer Ê, pra sudorvi, pra cego ver Ê, pra sudorvi, pra cego ver Ê, pra cego ver que esse enxote faz milagre acontecer Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pega o teu vestido novo, nega Vem antes de chover Pega o teu vestido novo, nega Se tirar me dá prazer E quando chego num riacho Vou metendo a mão por baixo e arrancando o tirassol E fazendo o teu achó Dando beijo no camcote por debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pega o teu vestido Vem antes de chover Pega o teu vestido novo, nega Se tirar me dá prazer E quando chego num riacho Vou metendo a mão por baixo e arrancando o tirassol E cantando um belo chó Te dando beijo no camcote por debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver No Belém, minha cidade linda Onde nasce o açaí Terra de muitas mangueiras E cheiro de patichoninho Do Veiro, Pedro, Rio, Guamá e Sírio de Nazaré Do Carimbó, prega, pai d'égua Eu não saio mais daqui Minha Belém, do meu Pará Do Taca, cada manho sobe pato no tucupim No pôr do sol do Guajará Pra ir Mosqueiro, mioteiro e Guaracim vou ficar Minha Belém, do meu Pará Do Taca, cada manho sobe pato no tucupim No pôr do sol do Guajará Pra ir Mosqueiro, mioteiro e Guaracim vou ficar Belém, minha cidade linda Onde nasce o açaí Terra de muitas mangueiras E cheiro de patichoninho Do Veiro, Pedro, Pedro, Rio, Guamá e Sírio de Nazaré Do Carimbó, prega, pai d'égua Eu não saio mais daqui Minha Belém, do meu Pará Do Taca, cada manho sobe pato no tucupim No pôr do sol do Guajará Pra ir Mosqueiro, mioteiro e Guaracim vou ficar Minha Belém, do meu Pará Do Taca, cada manho sobe pato no tucupim No pôr do sol do Guajará Pra ir Mosqueiro, mioteiro e Guaracim vou ficar Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Por alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Sem tempo até pra conversar Dói demais Só quem ama é só quem ama O que se passa em nossa mente Na hora de deixar Não sei Se com você é diferente O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente Coração 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 Aê! 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 Minha canoa deslizando nesse rio E a gente espera ir remando até chegar E o remo na provo, outro na poupa E a gente atoa Uma garrafa de água ardente vai tocar Outra garrafa pra beber tem que apressar E o remo na provo, outro na poupa E a gente atoa Quero tocar toada, seja lá onde for Dança na marujada, festa do interior Ver a lua adorada Nascer de um grande amor Ao som de uma toada Eu vou Eu vou Eu vou Onde a morena e a maré levar Eu vou Onde a morena e a maré levar Eu vou Onde a morena e a maré levar Eu vou Onde a morena e a maré levar Eu vou Minha canoa deslizando nesse rio E a gente espera e remando até chegar E o remo na prova, outro na poupa E a gente atoa Uma garrafa de água adente vai secar Outra garrafa pra beber tem que apressar E o remo na prova, outro na poupa E a gente atoa Quero tocar toada Seja lá onde for Dançada, marujada Festa no interior Ver a lua dourada Nascer de um grande amor Ao som de uma toada Eu vou Eu vou Eu vou Onde a morena e a maré levar Eu vou Onde a morena e a maré levar Eu vou Onde a morena e a maré levar Eu vou Onde a morena e a maré levar Eu vou Minha canoa deslizando nesse rio Essa é a banda carimbolando É de sanção Governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Use máscara e álcool em gel Lave bem as mãos Mantenha o distanciamento social Vamos embora Mantenha o distanciamento social Primeira vez Estou chorando Não foi por meu querer Não foi por meu querer Não Nunca pensei Que fosse chorar Menos por um amor Menos por teu amor Não Ai, ai, ai Maguei meu coração 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 Ai, 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 magoei meu coração Ai, 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 magoei meu coração Ai, 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 magoei meu coração Primeira vez que estou chorando Não foi por meu querer, não foi por meu querer, não Nunca pensei que fosse chorar Menos por o amor, menos por teu amor Ai, 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 magoei meu coração Ai, 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 magoei meu coração Ai, 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 magoei meu coração Amém 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 Me de prazer, gosto de tubo encoladinho Quero dançar com você Quero ser teu até no amante, não quer se me de prazer Gosto de tubo encoladinho Quero dançar com você Obrigado, banda carimbolando Obrigado, banda carimbolando